Música Estamos a partir de agora conversando aqui com o Bruno da Conventia, aqui em Caxias do Sul, trazendo uma estrutura realmente moderna, um investimento pesado e mostrando que, graças a Deus, aqui em Caxias, na Serra Gaúcha, no interior do Rio Grande do Brasil, tem investimento internacional, tem administração de gente competente do mercado aqui, empresarial nosso, e o investimento desse não é para qualquer um. Me lembrando desse prédio como estava há pouco tempo e vendo essa estrutura aqui, me impressionou. Parabéns, Bruno. Obrigado, Quadros. Antes de tudo, boa noite a todos. A Conventia Quadros se instalou no Brasil em torno de 12 a 15 anos atrás. Nós tínhamos um prédio pequeno, estávamos com problema de logística, estávamos com problema de entrega, estávamos com problema de capacidade produtiva, resolvemos investir. O Brasil é um país forte, grande, saudável. A parte internacional da Conventia resolveu nos ajudar nesse investimento. Colocamos, construímos, aumentamos, duplicamos, dentro de algum tempo, pode-se até dizer, triplicamos a nossa capacidade produtiva para atender esse mercado, atender a indústria automobilística, sobretudo, que tem sido assim, junto com a construção civil, tem deslanchado. Nós estamos trabalhando junto com eles, estamos proporcionando. Trabalhamos também na parte decorativa toda, a parte fashion, enfim, nosso intuito é investir para conquistar o mercado. Então, a gente está falando da Conventia, o que ela produz? Qual é o grande produto e o serviço dela? O grande produto da Conventia é produtos químicos para tratamento de superfície. Ou seja, nós vendemos produto químico a quem necessita fazer qualquer que seja o tratamento de superfície. Ou seja, banho de zinco, banho de ouro, banho de níquel, banho de cromo. Evidentemente, quando se vende produto químico, tem que se pensar também na parte ambiental. A Conventia também investe muito, nós estamos capacitados hoje a vender equipamentos para tratamento de fluentes para poder tratar toda essa questão ecológica como ela merece ser tratada adequada. Mas nosso foco está em produtos químicos para tratamento de superfície. O grande mercado é o setor automotivo? O grande mercado hoje, o grande mercado não só brasileiro como mundial, é o setor automobilístico. Não é o grande mercado só da Conventia. Nós diríamos assim, nós estamos com faturamento em torno de 20% a 30% na indústria automobilística. O demais está dividido entre a parte fashion, que é o decorativo, e a construção civil. A construção civil também tem puxado muito quadro, tem puxado bastante, cresceu bastante. Moveleira, cresce junto. A tecnologia é a internacional, o que você trouxe nessa parceria, esse modelo? Dentro desse novo site, dessa nova planta, estão instalados todos os equipamentos capazes de produzir a tecnologia top que a Conventia possui na Europa. Ou seja, eu localmente consigo produzir o top lá na Europa, dentro do desenvolvimento do nosso grupo Conventia. Então, a tecnologia vem e ela é produzida aqui. Não cabe mais, é muito oneroso também, quadro, a importação e a revenda. Então, estamos capacitados aqui nessa nova planta, a produção do que é top lá fora. Nós estamos falando no investimento de quanto aqui? Na faixa de 5 milhões. 5 milhões. Qual é o tamanho desse pavilhão? A parte, na realidade, existem dois pavilhões, se tem separado, do outro lado nós temos um pavilhão de 2.500 metros quadrados, aqui mais quatro, são seis, seis mil, seis mil e quinhentos metros quadrados. A parte de inflamável nós separamos até por uma questão de segurança. Foram investimentos de 5 milhões em 6 mil metros quadrados. Gerando quantos empregos? Nós estamos hoje com 77 empregos e pretendemos construir aí a faixa de 100. Nós vamos fechar, vamos terminar esse ano, início do ano que vem com 100 funcionários. Nós estamos falando no faturamento anual de quanto? Nós falamos no faturamento anual na faixa de 40, 45 milhões. Aqui é uma estrutura, realmente, um padrão que dá... E eu comentando, ouvindo aqui o protocolo e ele comentando aqui, que tu tens uma das maiores estruturas do grupo dele, da Convente, aqui. Isso é uma satisfação muito grande, é um orgulho muito grande para nós gaúchos quadrados. Nós temos hoje, o grupo Convente é mundial, está em todas as partes do mundo, tu pode olhar o quadro lá. A maior planta, a maior parque fabril do grupo está em Caxias do Sul. Isso é, em área, em tecnologia, claro, em área, isso é, tem o ego da gente, tem o ego da gente. Em tecnologia, em laboratórios, em equipamentos para laboratórios, em assistência técnica, não em pesquisa e desenvolvimento. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos. Mas na parte de controle de processo, na parte de produção, o Brasil está com a maior planta do grupo. É uma satisfação para nós, Caxienses. O Bruno realmente é uma liderança nossa há muito tempo. Como é bom ver as coisas progredindo e ser uma referência dentro de uma estrutura internacional. Isso nos massageia o ego, não é quase? Essa base produz regional, nacional, consegue fazer... Não, essa base é responsável pela produção de toda a América do Sul. Nós trabalhamos desde a Colômbia até a Argentina. Então, nesta base, claro, o maior mercado é o brasileiro, não resta nem dúvida. Segundo, é a Argentina e alguma coisa no Chile, no Peru, na Venezuela. Então, essa base é uma base que trabalha até o México. No México, nós temos outra base e Estados Unidos, outra base. Ela é responsável pela América do Sul. Projeção dentro dessa área, porque a gente está aqui falando em tratamento de produtos, de base de qualquer produto que a gente está acompanhando, principalmente do aço, enfim, superfície. Hoje, a realidade que tu vê projeta um mercado bom pela frente? O ano passado foi um ano muito bom, Padre. Iniciamos esse ano, ao final do ano passado, começou a cair, iniciamos esse ano. Mas eu acredito que isso é uma bolha. Já estamos sentindo alguma melhora, acredito que já o segundo semestre desse ano vai ser bom. Não vai recuperar toda a perda do início do ano, mas o ano que vem, certamente... O ano passado estávamos no tempo, mas eu acredito muito, o ano que vem será um ano ótimo, o segundo semestre deve melhorar e a gente aposta nisso, a gente acredita na melhora do mercado, Padre. Quem passar pela frente, porque aqui nós estamos aqui, a Jacó Luquezzi, a sequência? Isso, isso é a Jacó Luquezzi. Chega quase na Rota do Sol. A logística é espetacular, porque de um lado eu saio para cá, eu pego para sentido Força da Cunha, Porto Alegre, e para cá eu pego para São Paulo, e clientes da cidade, é maravilhoso o lugar. Além de recuperar uma estrutura que estava abandonada aqui. Recuperar uma estrutura que estava totalmente... Tanto é que no início nós apelidamos esse Parque Fabrilo de Coliseu. O apelido era Coliseu, e era mesmo, não sei se tu te lembra. E agora está essa estrutura maravilhosa. Até para identificar, nós estamos aqui na Jacó Luquezzi, quase na Rota do Sol, né? Tem um motelzinho aqui do lado, tem a Teodose, o Randão, a Tiga aqui na frente, Azurlo, né? Azurlo. Essa área, que é antiga aqui, que o Eberle tinha no passado aqui, o Cláudio, hoje é realmente um projeto de primeiríssima linha, é a Convent, com gente competente, que faz com que a gente se orgulhe. Empresários, lideranças, empreendedores de primeira grandeza. Gente nossa, fazendo o mercado empresarial mais qualificado. Legenda Adriana Zanotto